Então, estamos de volta. Travis, em função da sua trajetória de vida, sobretudo sua trajetória inicial de vida, em função do seu pai, você abriu a sua visão para a questão das diferenças na sociedade. Mais do que isso, num determinado ponto da sua trajetória, você que era metodista, se transforma num católico, mas num católico que usa a religião como instrumento de mudança social. Fala para a gente sobre isso. O catolicismo existiu mais tempo do que o metodismo e tem muito mais debate e ideias que estão dando volta. Eu comecei entre o catolicismo já nos Estados Unidos, mas como eu ia de missões de reparar teto de casa e tudo isso, e tinha muitas boas experiências na igreja metodista onde eu estava, o meu pai disse, olha, vai para a Argentina, discernir um pouco mais, e aí decida se você quer realmente ser católico, porque você está reunindo uma igreja global, você não só pode converter sabendo do catolicismo dos Estados Unidos sem saber outros. Então eu disse, vou esperar o respeito da igreja onde cresci e dizer que foi a viagem. Mas já interessei, não como abandono do metodismo, mas como extensão do que eu tinha aprendido sobre a história da igreja e até alguns dos preceitos que o metodismo me ensinou. E o metodismo é muito mais próximo do catolicismo do que, por exemplo, a Pentecostal ou até os próprios bautistas. Então foi uma conversão religiosa, mas politicamente abriu a minha mente porque já tinha sabido da teologia da libertação de El Salvador, do México, e em parte ouvi nomes de Boff e Gutiérrez. Então me interessei, como pode ser, como pode usar assim essa coisa de uma filosofia materialista para analisar as realidades sociais e ainda sem matéria cristãos que acreditam no sobrenatural. Então foi uma mistura dos dois, da política e do religioso. Mas foi realmente na Argentina onde eu disse, então, conheço os dois lados, eu tinha um amigo super da direita católica na Argentina. Mas eu disse, estou unindo-me a uma igreja, não a um movimento político. Mas exatamente o que te atraiu? Você tem, exatamente, a gente percebe pelos seus estudos, essa vontade de estudar, de conhecer as realidades latino-americanas, particularmente na Argentina e Brasil. Você esteve em intercâmbios, tanto na época do que a gente chama aqui de ensino médio, quanto depois na universidade. O que te atrai? Bom, talvez, digamos, a mexicanidade do Texas te atraiu para latino-americanos? Sim, eu tinha sido exposto, o espanhol e os dois colégios, quando você combinaram os negros como os hispanos, os chamados hispanos, os brancos eram minoria, então eu tinha esse conhecimento e também me estudar com a AFS, esse programa de intercâmbio, com quem um amigo do meu pai tinha trabalhado bastante, foi uma questão prática, aprender espanhol, porque na sala de aula, se vocês me tivessem ouvido, na sala de aula, não ia acontecer, mas ir à Argentina, aprender espanhol, depois o português, na universidade foi até um pouco mais fácil pelo espanhol, mas... Há uma proximidade entre português e espanhol, não exatamente igual, mas já facilita, né? Sim, então, a Argentina, essa coisa de amplitude de ideias, é um tema que, refletindo na minha vida, que sempre me atraiu, o catolicismo tinha uma amplitude de debate dentro, que o metodismo, pelo fato de ser mais novo, não tinha, né? E também, a Argentina tinha Perón e Guevara, né? Então, me atraiu a Argentina, porque eu disse, eu tinha, tem um debate, né? Assim, de, tão diverso, que, eu conheceria bastante, bastantes ideias, por estar aí. Então, é mais ou menos isso, como, como o intercâmbio. E aí, você chega também ao Brasil, e a Argentina e o Brasil têm em comum, na segunda, principalmente, nas primeiras décadas, na segunda metade do século XX, o fato de serem submetidos a ditaduras, né? E ditaduras de direita, com assassinatos, torturas, enfim, toda a limitação aos direitos humanos, direitos civis, né? E como é que você viu, então, esse processo nessas duas sociedades, já que você teve experiência na Argentina e no Brasil? Na época, era 2012, todos gostavam da Dilma Rousseff, a economia ainda crescia, então, era um tempo de grande otimismo, mas também notei, porque em 2011, estava na Argentina, fui diretamente para o Brasil, um semestre em Córdoba, o próximo semestre em Minas. eu disse, as pessoas não falam tanto da política aqui no Brasil como a política não existe, pelo menos nesse momento particular, não. Depois cheguei, claro, como os meus companheiros da UFMG, falavam política em história, mas na Argentina, vocês falam assim, como barbeiro, e vão falar, não só coisas gerais da política, mas vão, eu lembro, desse presidente, desse presidente, desse... Então... O curioso, Travis, é que, do ponto de vista interno do Brasil, existem essas diferenças. O Rio Grande do Sul, minha mãe era do Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul, a política era muito mais presente na conversa das pessoas do que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, talvez teria sido uma coisa particular de Minas, sei lá. Ou do Rio Grande do Sul particular também. Sim, sim, mas eu notei, talvez pelo otimismo, tudo ia bem. Era um sexto da economia do mundo, tinha passado a Inglaterra. Então, ninguém tinha razão de preocupar-se pela política tanto quanto antes. Agora, é muito... Tem vantagens e desvantagens, né? As pessoas sabem da política, mas, às vezes, sabem da falsa política, do fake news, né? Mas essas diferenças. A Argentina era mais polarizada nessa época, e o Brasil, menos preocupado pela política. Então, notei bastante. E o papel da Igreja Católica na oposição às ditaduras nessas duas sociedades? Basicamente, a rearquia na Argentina, singelamente, a rearquia na Argentina apoiou a ditadura bastante sangrente da Argentina por concordar com várias filosofias vindo da Espanha do Franco. A Argentina se mantive neutro completamente durante a Segunda Guerra. E, no Brasil, era diferente pelo papel de Alcio Amoroso Lima, né? Tristão de Ataíde. Sim, Tristão de Ataíde, que tinha uma trajetória filosóficamente contínua, mas, politicamente, tinha uma virada do integralismo ou do mais do conservadorismo até a democracia plural. E ocorre já nitidamente no ano 45. Então, ele convence, ele dá um livro de Jacques Maritain, que era antinacista, antisfrancoista, né? Falou-se por francês, que se exiliou nos Estados Unidos durante a guerra. Deu Democracia e Cristianismo, é o livro do Jacques Maritain para Helder Câmara. Então, eles já estavam mais dispostos à pluralidade. Então, quando as pessoas viram chamando pessoas de comunistas, né? Por ser socialmente ativos, o Helder já era mais preparado para estar e o psicopado brasileiro mais preparado a estar em contra desse discurso do que os seus companheiros argentinos. Em que entra, então, a teologia da libertação. Sim, sim, que desenvolveu depois na teologia da libertação, né? Correto. Perfeito. Não estou mais chegando ao final, mas eu queria saber o seguinte, você se declara um beneficiário da política de ação afirmativa na época lá da sua infância, permitiu o seu acesso à escola pública, essa coisa. E isso também tem um interesse sobre políticas de ação afirmativa no Brasil, especialmente com o recorte racial e essa sua conexão com esses religiosos negros da Baixada Fluminense. Isso é muito interessante falar para nós sobre isso, tenta resumir que a gente está chegando no final. O Duque tem parceria de pesquisa, o meu orientador, especialmente, que escreveu recentemente uma biografia sobre Lula, que deveria ler depois, tem parceria com o Cural, a Universidade Federal Cural. Então, ele disse, você gosta de católicos, mas também o catolicismo em só, os jornais católicos não vão ser muito interessantes para fazer para sete anos. Vamos combinar o catolicismo com alguma coisa e movimento mais interessante. então, ele disse, você gosta da teologia da libertação? Eu disse, sim, sim, isso é importante. Você gosta, assim, da teologia negra dos Estados Unidos? Eu disse, sim, o pastor de Obama, tudo isso, né? Mas, ele disse, você sabia que tem uma teologia negra, teologia negra da libertação no Brasil, que ajudou nas campanhas de ação afirmativa? Eu disse, não tinha ideia. então, pesquise. Primeiro, movimentos negros gerais e depois o papel da igreja ou em bloquear isso ou aceitar isso, né? Então, desse esse primeiro momento, né? A questão de combinar movimento negro com né? Com o catolicismo. Mas, claro, eu sei que sou beneficiário, né? Como você disse, beneficiário das ações afirmativas porque sou adotado, não pago mensalidades, não tenho dívida estudiantil, que é uma coisa inédita aqui nos Estados Unidos. Muito pesado nos Estados Unidos. Eu comecei com dificuldade, mas porque todos têm piedade de mim e não têm o mesmo entendimento para uma pessoa que sofre discriminação em cada minuto da sua vida e talvez até começou com as mesmas fortunas que eu, né? Travis, muito obrigado pela nossa conversa. Você mostrou uma série de perspectivas interessantes quando você fala, por exemplo, dessa questão do Texas ligada à questão racial, algo que para mim é absolutamente novo. A gente deseja que você tenha muito sucesso nessa carreira, você tem muita coisa a fazer aí e com resultados que com certeza vão beneficiar a todos nós. E quanto mais a gente conhece desses temas, graças aos estudiosos dessa questão, mais a gente tem instrumentos para enfrentar. Muito obrigado, muita força para você. Muito força para vocês também. Legenda Adriana Zanotto